Uma mulher de 35 anos e o atual companheiro dela de 30 foram presos ontem em Divino. Os dois estão sendo investigados pelo homicídio do ex da mulher de 38 anos. O crime aconteceu no dia 5 deste mês. Na data, a mulher teria levado o atual até uma festa, onde a vítima estava lá. Lá o homem teria disparado cinco vezes contra ele. A vítima morreu no local. Um terceiro suspeito ainda teria participado do crime ao ajudar o homem a fugir do local. Imagens de segurança ajudaram nas investigações e apontaram os dois como os principais suspeitos. Ocorrência que você conferiu comigo no Alerta Agora, você conferindo a prisão desse casal suspeito de matar o homem lá em Divino.